Oportunidade Uma palavra que traduz o que é o mundo da panificação no Brasil E num país com tantas culturas, sotaques e sabores diferentes A Emozint trabalha para ser reconhecida pela qualidade e parceria Junto com nossos clientes, desenvolvemos o mercado da panificação E conquistamos o paladar dos brasileiros de norte a sul A inovação faz parte do dia a dia de todos os colaboradores Nossa missão é oferecer soluções que vão garantir o sucesso da padaria de amanhã Explorando novos ingredientes, novos sabores Aprimorando produtos e processos Esse desafio está em nosso DNA Estamos juntos com você Seja pelos canais de atendimento Pelo nosso aplicativo Ou em projetos como o Bom Amigo Que transformam a vida das pessoas Essa forma de pensar diferente É o que nos impulsiona a criar oportunidades extraordinárias Nós somos a Emozint Somos Zilândia